Conecta BH Quem não conhece a história dos três porquinhos? Tinha três porquinhos, só que eles fizemos uma casa de tijolo, palha e madeira. É uma história que todo mundo ouviu falar. Avó, mãe, filha, neta. A Luísa, que é minha sobrinha neta, toda vez que se vai lá pra casa tem que colocar o vídeo pra ela assistir. Ela ama, ela adora o Lobão, aquelas coisas do... sabe contar as histórias, muito legal. Esse é um dos 58 espetáculos infantis que fazem parte da campanha de popularização do teatro e dança. Há mais de 20 anos em cartaz, a peça Três Porquinhos já é de casa. Mas os Três Porquinhos na realidade já tem bem mais de 20 anos, mais de um milhão de pessoas já assistiram. A gente fica em cartaz durante o ano, durante todas as campanhas, então é um fenômeno de público mesmo, entendeu? No conto original, os irmãos são Cícero, que constrói a casa de palha, Heitor, a de madeira e Prático, a de tijolos. Nessa versão, os Três Porquinhos são Palhaço, Palito e Pedrito, que tenta instruir os irmãos a serem mais responsáveis. Ou seja, é uma mensagem para as crianças? É uma mensagem. Temos que ser mais velosos, ele tenta ensinar para os irmãos dele, tenta ser o pai que a família não tem. Afinal, quem tem medo do lobo mau? É uma história de ódio e amor ao mesmo tempo. Quando ele entra, a criançada morre de medo, algumas choram. Mas aí, durante a peça, a gente tenta descontrair, né? Levar eles do medo para o amor. Tanto que, lá fora, eles acabam gostando mais do lobo do que dos próprios porquinhos, né? As primeiras edições da fábula dos Três Porquinhos datam do século XVIII, mas estima-se que o conto seja muito mais antigo. Não há dúvidas de que essa é uma história que ultrapassa gerações e encanta tanto os pequeninos quanto os adultos. Muitas crianças acham graça e ficam admiradas. Mas ver o lobo mau tão de perto também dá medo. E logo encontraria a igreja do livro. É uma história muito bonitinha, né? Todo mundo gosta dos Três Porquinhos. E o lobo mau é mau mesmo? É, né? Nos Três Porquinhos, é. Além dos infantis, a campanha de popularização traz 134 espetáculos esse ano. 95 são inéditos. Para conferir a programação completa, acesse simparque.com.br E aí